são dois casal de né esse aqui é o que é uma fêmea é uma fêmea como você sabe né que é fêmea a diferença da fêmea a fêmea é toda lisa né o macho a tal macho tem um buraco aí né faz quanto tempo que você tem ele já tem 20 anos que eu tenho esse aí tem 20 anos que eu tenho né eu já ganhei ele um pouco grandinho que não é do céu e que eles comem tudo só tipo de matinho arroz coisa verde banana manga todo esse tipo de frutinha eles comem e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal